Eu e meus irmãos esperando o nosso primo baixar o GTA 78 Que merda O Espreitador Caraca o gatinho ali fi Aí dá medo mano Quando você spawna na base inimiga KFC Caioitado do franguinho fi Vai virar Hamburger Doom Slayer Padre Marcelo Deitar demônio na porrada Meu Deus Caraca por acupar ele Marcelo tá tomando bomba eu acho Eu olhando a rua pela janela do carro E depois de ter comida na pizzaria Dormir em 3 segundos A melhor música pra relaxar seu cérebro e dormir A calmar somente pra dormir Acho que ele tá me enganando É dormir com música difícil né Qual é Ricardo o bagulho parece falso Cuidado Frágil Caneca de imagem Forte sem frescura Pô não era forte sem frescura Você compreende o quão perdido você estava Você tá comentando no chat irmão que eu sou corno Que eu sou blooper E tá notícia Tartaruga voadora baixa no para-brisa de um carro na Georgia Toma essa filha da mãe Caraca velho Professora A prova vai estar fácil A prova Marque o teclado mecânico Caraca e agora professora Qual que é mano Seja honesto O que você faria 1. Tentava correr 2. Tentava se esconder 3. Dá mais chifrada na moto Meu Deus cara Como a galinha pode ser responsável por tornar o sexo gay mais difícil A galinha Gay aqui não Antigamente Coragem era o cão covarde Cala a boca cachorro idiota intrometido Coé véi engraçadinho sim Próxima vez não vou entender legal não No meio dos Bert Vi sangue Mas lembra que tijolo não menstrua Isso deixa a Beste assustada Pera que Ele tá comendo tijolo Meu Deus Quê? Ei Quer um desses? Que eu te dou Quer o namorado dela? Ah e daí mano Quer um cachorro otário? Ah o cachorro fofinho mano Qual é? Pega um cachorinho Eu indo pra escola no dia seguinte Depois de pedir a aluna popular em namoro E ela aceitar É senhores o pai conseguiu Agora eu dou off Quando alguém te vence no Mortal Kombat Mas erra o Fatality Otário mano Não sabe nem fazer o negócio Só pausar a tela Filho nasce Mãe Que fofo Pai Call of Duty Modern Warfare 2 Ou Black Ops 2 Ué eu prefiro Black Ops 2 Tem uns zombies né Grávida Tem cada desejo Desejo de grávida Com nove meses Sentiu vontade de vender troca Ah tá justificado É só falar pro policial isso depois Agora pensa Pra um avião ir do Brasil ao Japão Literalmente outro lado do mundo Se a terra gira Por que o avião não sobe e fica parado? A terra gira Oh meu cérebro tá expandindo Não gostei do tom de voz que você escreveu essa mensagem comigo Eu vendo nos créditos do jogo indie que pirateei Obrigado por nos apoiar Ah sua tristeza Ah é muito ruim velho É fera ser pobre Quando seu celular trava de vez e a bateria não é removível E agora velho Que que eu vou fazer? Acho que eu vou ter que tacar no chão velho Pra ver se reseta Momentos estranhos e inusitados do futebol Que bosta é essa que aconteceu com o negócio de futebol campo velho Tá inclinado Tragédia A Leo Lins Conteúdo Leo Lins A pegando estão bombando Caraca que maldade Cara É Não perde uma piada 500 seguidores no TikTok 500 adeptos no iPhone A professora da creche Tentando descobrir qual criança tá cagada Ah meu Deus cara Professor Eles vivendo com 70 mil por mês Neymar titano sustenta sua família com 80 centavos por ano É o professor tá tirando dinheiro do Neymar velho Cê é louco Garotas brincando de pensa rápido Joga travesseiro Homens brincando de pensa rápido Caraca velho Por que na África não existe globo esporte Por que não pega globo Porque só passa na hora do almoço Caraca que maldade mano Só porque a maioria do pessoal passa fome lá Melhor cosplay do Kizaki que você vai ver hoje Caraca esse dele é o Kotaku velho Quando você mata muitos insetos Desbloqueia uma skin lendária É filho Daqui a pouco o gatinho vai evoluir mano No bar Cardápio do pai Famosa é breja Cardápio do filho Só aquele salgadão torcida mano Se tu não comeu cara Meu Come lá Mas dá bala Nintendistas Calculadora por R$29,99 Para pô O jogo da Nintendo é bom pô A bunda ou o celular Cê é louco mano Dá pra ficar sem celular não Sai cachorro Filho da mãe Uma hora da manhã cara Cadê a ração Tô com fome Rap de anime É igual Tem que ouvir a escondida dos outros E falar que não vê se te perguntarem Ei Aham Sete minutos Repito Mario King Chong Sistema linear é minha pica Professor Sandro Me ensina a calcular imposto de renda E não essa porcaria inútil seu velho broxa 55 quilos 30 quilos A mulher pode balancear o próprio peso Fazer ser mais fácil de carregar Tenta levar uma pessoa 55 quilos Concordo Foi muito difícil quando eu fiz isso Meu Deus Calma aí amiga O que que é isso? Nunca mais peca o seu airpods Imagina um ladrão roubando seu telefone E ganhando airpods de graça É Prêmio dobro Por acaso sua irmã Encontra-se solteira? Comer M Macarrão Massa de cimento Ah uma delícia né? Nutritiva Pessoa Eu gosto de Jojo Jojo Fire A 43 quilômetros